Fala galera, se liga só no que esse cara fala aqui Mostrar pra vocês aqui mais uma curiosidade da Antártica Um continente maravilhoso aqui onde a gente está vivendo Um período aí de 13 meses Não sei se vocês já ouviram falar aí do gelo azul, gelo Antártico Vou mostrar aqui, mostra aí Olha a diferença desses Pra esse aqui Esse aqui com bolha de ar Esse aqui é mais esbranquiçado por causa das bolhas de ar Que formam ele na composição dele E esse aqui não tem bolha É o gelo próprio lá da geleira Que cai de lá, desmorona E aí vem parar aqui, a maré é praxe pra cá Esse aqui é o gelo azul Gelo sem bolha de um Igual pedra, igual rocha Tá bom? Sem bolha de um Olha o que ele vai falar É o gelo, ele é tão firme, ele é tão duro Que ele fica igual uma rocha galera, se liga só Igual pedra, igual rocha Guardem essa informação Guardem essa informação Um abraço aí, mais essa curiosidade aí pra vocês Muito legal, tem um mistério aí Tem um mistério aí galera Agora dá uma olhada no que diz a palavra do criador aqui Quando as águas se tornam duras como a rocha Olha isso meus amigos Quando as águas se tornam duras como a rocha E a superfície do abismo se congela Igual pedra, igual rocha Caramba, guarda essa informação também Então quando as águas se tornam duras como rocha E a superfície do abismo se congela Olha esse outro aqui Esse aqui é J37, versículo 18 O outro é J38, versículo 28 E diz aqui Porventura podes, como Deus, como Criador Estender o firmamento Que é sólido Eu fico imaginando aqui meus amigos A acrobacia mental que tem que fazer os nossos irmãos Que assim como nós, também são cristãos Mas que acreditam no globo Nessa mentira de terra em forma de bola giratória A acrobacia mental que eles tem que fazer para explicar isso O próprio Criador dizendo que o firmamento é sólido O firmamento é sólido Existe uma estrutura sólida acima de nós Que é o domo Que é o firmamento Firmamento, domo, cúpula, abóboda Significa a mesma coisa Como que eles não Assim, ou tu acredita no globo Ou tu acredita na Bíblia Nos dois não tem como Nos dois não tem como Então o que que significa abismo? As pessoas acham que é um buraco Que tu cai ali E tu vai caindo e não para mais Não, na verdade Abismo na Bíblia Significa grandes profundezas de água E a Bíblia também está dizendo que essas águas Elas estão congeladas Olha só A superfície do abismo se congela Então essas águas Elas estão congeladas Onde que fica esse abismo na Terra plana? Na Terra, porque a Terra é plana Fica em toda a Antártida Em toda a borda Então quanto mais para dentro você chegar Vamos supor que você consiga chegar à Antártida E você começar a caminhar Quanto mais para dentro você ir Em direção ao domo E o domo não está logo ali também Ele pode estar a milhares de quilômetros de distância Ainda Ele pode ser muito maior do que a gente imagina O firmamento Então quanto mais você ir em direção a ele Mais frio fica Mais frio vai ficando Então a borda varia a altura dela Eu estou dizendo a que está encostada nos oceanos austrais Você está no mar Você vai se deparar com ela Então varia a altura dela Tem lugares que é 10 metros de altura Tem lugares que é 20, 40 metros De altura Então tem lugares que é muito alto E tem lugares que tem uma altura considerável também Mas conforme você vai caminhando para o sul ainda Em todas as direções Em direção ao domo Ela vai aumentando Ela vai aumentando Então tem lugares galera Na Antártida Que chega a ter 5 mil metros De espessura o gelo Chega a ter 5 quilômetros de altura o gelo Tem noção A altura que é Então a borda Ela vai Ela vai subindo aqui Aqui ela fica mais baixa Perto do mar Mas ela vai subindo muito aqui Vai subindo muito Em todas as direções Sabe? É como se fosse uma Uma grande rampa Assim que ela vai Levemente se inclinando E chega no momento Que chega a ter 5 quilômetros de altura A espessura do gelo Né? Então Quanto mais para dentro você for Maior é a espessura do gelo Né? E sim Perto do domo Existe um grande abismo Congelado Em toda a base dele Né? Porque é a base dele Onde ele está firmado E é isso que a Bíblia se refere Né? O abismo se congela Está todo congelado Né? Então meus amigos A Bíblia Ela é plana de capa a capa De Gênesis Apocalipse Né? E fica aqui essa questão Aí para os nossos irmãos Né? Que assim como nós São cristãos Mas ainda acreditam no Globinho Para eles explicarem isso aqui Né? Aqui a Bíblia está dizendo Que o firmamento é sólido É sólido Como um enorme espelho de bronze Né? Como um espelho fundido Outras traduções Explica para nós Aonde está o firmamento sólido No Globo? Não tem É um céu aberto É uma loucura Sabe? É um vácuo do espaço Que não puxa os gases Da Terra Olha Sinceramente Ou você acredita no Globo Ou você acredita na Bíblia Na Terra Plana A Terra Plana Ela é bíblica Se ela não tivesse Base bíblica Eu não estaria aqui falando dela Para você ter uma noção Certo? Então estamos juntos Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.